Chama o menino E superador quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi-tchau É só oi-tchau Sem abraço e sem beijo De seu comportamento de um ex-casal É só oi-tchau É só oi-tchau Sem abraço e sem beijo De seu comportamento de um ex-casal Sem contato incorporado Chama meu menino Doutrina Giovanni Luzou meu velhador branquinho de barreira Estourou papai Quem tá comigo, Nete Onda? A melhor internet da região Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi-tchau É só oi-tchau Sem abraço e sem beijo De seu comportamento de um ex-casal É só oi-tchau É só oi-tchau Sem abraço e sem beijo De seu comportamento de um ex-casal Sem contato incorporado Quem tá comigo é de vaqueiro, menino Estourou Toma mais uma, meu querido E deve ser estilo porrozeiro Vai Olha o sucesso Quem tá comigo também é meu amigo Laílso, Laílso Raqueiro agora Estourou E seu namorado te abandonou Nem fique deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem e passa um batom Não vai chorar por quem Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Ele vai sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera Vai, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer Descer, descer Descer, descer Chama no forró Quem tá comigo é Jato Barreto E chorou papai E seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem e passa um batom Não vai chorar por quem Não mere sofrer Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Ele vai sentir o que perdeu E a sete de corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer Descer, descer Descer, descer Vai, vai Ei, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer Descer, descer Descer, descer Chama meu Javone Vai Isso é estilo menino Não esqueça desse nome Estilo porzeiro Sala de rebote Estourou papai Alôzão Vai na minha paredinha MC Estourou de capivara Bora meu patrão Maurício Pensar daquilo podia deixar Daqui é pra minha esposa Nayar Bora Matheus Tá comigo O grande amor Não morre na dor Veste E a saudade É o despertador Quando ela bate O sentimento Investe Vai fazer frio E vira calor Só quero que você Dê a cor do seu cabelo Nem entre no cross Pra tentar me acabar Você já é perfeita Nesse óleo E no espelho Vem com travessão E deixa Como está Lá e há Não muda nada Do meu jeito Essa fase vai passar Deixa que o tempo Vai fazer A gente Reapaixonar Não muda nada Do meu jeito Essa fase vai passar Deixa que o tempo Vai fazer A gente Reapaixonar Chama o meu Giovanni Vai O alozão Para a Silvanira Mãe de Giovanni O alozão Para o meu querido Joselã Chorou papai É o pai do garoto Não quero que você Dê a cor do seu cabelo Sem entre no cross Pra tentar me acabar Você já é perfeita Nesse óleo No espelho Vem com travessão E deixa Como está Lá e há Não muda nada Do meu jeito Essa fase vai passar Deixa que o tempo Vai fazer A gente Reapaixonar Não muda nada Do meu jeito Essa fase vai passar Deixa que o tempo Vai fazer A gente Reapaixonar Vai, Giovanni Simbora Opa, Rosão E tá comigo Também Alain de Metalúrgica Em Lagoa Grande Chorou papai Opa, Rosão Abração Essa daqui é pra vaqueirana Menina Quem tá gravando Tudo é ele André C.D. Estourado Essa música é do Nevaqueiro E dá pra ver de longe Que tem vaquejado E a poeira sobe E o chicote está Na mulher pra todo lado De bota e chapéu Não tem louro Até morena Dos olhos cor de mel Do loco do chamã Olha aqui pra correr o gado Vaqueiro Bebeiro E cavalo Selado Mulher gritando Da arquivantada Bebendo Whisky Cerveja E o vaqueiro E o vaqueiro Chega na pista Em seu carvalalazão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueirada Aqui é meu sertão E o vaqueiro Chega na pista Em seu carvalalazão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueirada Aqui é meu sertão Eita menino Vem descendo Trabalhando Representando as vaqueiradas Do aqui o cantor Marcio cantou E Giovanni Falouzão para a vitória Marcio Estourou papai Falouzão para também Dona Tonho E seu titó E dá pra ver de longe Que tem vaquejada E a poeira só E o chicote estala Mulher pra todo lado De bote chapéu Não tem luna Tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o carro Cavalo selado Mulher gritando Da arquivantada E se você vê a relada E o vaqueiro Pegar na pista E seu cavalo Alasão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueirada Aqui é meu sertão E o vaqueiro Pegar na pista E seu cavalo Alasão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueirada Aqui é meu sertão Quem tá comigo? Gerardo Neto Quem tá comigo? Talvez minha amiga Involvete Estourou Eu disse Dá pra ver de longe Que tem maquejado E a poeira sobe E o chicote está Lá Mulher pra todo lado De bote chapéu Não tem luna Tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro Beber De cavalo Selado Mulher gritando Da arquivancada Bebendo Whisky Cerveja Relada E o vaqueiro Pegar na pista E seu cavalo Alasão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueirada Aqui é meu sertão E o vaqueiro Pegar na pista E seu cavalo Alasão Quando chegou na faixa Derruba o boi no chão Aqui é vaqueirada Aqui é meu sertão Vai, Jorvão Quem tá comigo também Meu velho anotico Estourou, papai O alasão também Para a madrinha Do Giovanni Jaqueline Né, Jorvão Sem estilo Porzeiro Gravando tudo ao vivo André Cedês Vai Vem mais um Menino Pegar descendo Que subindo é contra a mão Josué, Josimar Estou louco Cavalo bom Pra correr na vaquejada Paredão de som Roupa, cochila na balada Vou apanhar na pista É minha profissão Pra ver derruba o boi E é minha paixão Olha, quero um cavalo Bom, rouba a correr na vaquejada Paredão de som Roupa, cochila na balada Vou apanhar na pista É minha profissão Pra ver derruba o boi E é minha paixão Olha, sou filho de doutor De fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor De fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci Olha, sou filho de doutor De fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor De fazendeiro Não quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Alôzão também para o Padrinho Giovanni Zé Estourou E essa música também vai pro amigo Zé Vaqueiro Opa, o Razão Alôzão para o meu amigo Rogério Vai E pra correnta vaqueada E pra redor de som, roupa e cochila na balada Vou apanhar na pista, é minha profissão Pra ver derrubar boi e é minha paixão Olha, quero um cavalo bom pra correr da vaqueada Pra redor de som, roupa e cochila na balada Vou apanhar na pista, é minha profissão Pra ver derrubar boi e é minha paixão Olha, sou filho de doutor, neto e façadeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto e façadeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Olha, sou filho de doutor, neto e façadeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto e façadeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Falou, João, para o meu amigo Pimpim do frete Estourou, Pimpim Virou de sala de reboco Chiro, porrozeiro, mais um assim, menino Assim, ó Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa Organizar todo mundo, tu pega Vambora combinar Não vai naquela ali, que eu vou que ela Olha, tá vendo ali, Matheus Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa Organizar todo mundo, tu pega Vambora combinar Não vai naquela ali, que eu vou que ela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela, eu pego ela Toma nos peitos, menino Tu, ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado Aparado Olha, eu pego E tu Eu pego a amiga dela, eu pego ela E tu Eu pego a amiga dela, eu pego ela E tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa Em nome de Leico Confecções Tá comigo Olha, tá vendo ali, Giovanni Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa Organizar todo mundo, tu pega Vambora combinar Tu Vai naquela ali, que eu vou que ela Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa Organizar todo mundo, tu pega Vambora combinar Tu vai naquela ali, que eu vou que ela Eu pego ela E tu Uhul Eu pego ela E tu Pega a amiga dela, eu pego ela E tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Aparado Eu pego ela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela, eu pego ela E tu André C.D. Eu pego ela E tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa Bola os opos, meu amigo Batera, meu baterista Rodrigo Bola, Rodrigão Gerardo Neto, tá comigo Esquina Bar Estourou Meu vaquerão Laílson Estourou, papai Em nome de leigo Confecções Bota mais um, papai Eita menino Bora meu patrão Clé Se chorou Parei de ensala de reboco Alôzão pela Josiane Seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse fundo Ele te falta com respeito E não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo Eu mesmo vou dizer Esse nosso engredinho Ele vai ter que saber Eu vou mostrar pra ele Que você se amarrar Na minha amiguinha Quando eu passo ela Nessa orelhinha Você fica maluco E se arrepia Todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarrar Na minha amiguinha Quando eu passo ela Nessa orelhinha Você fica maluco E se arrepia Todinha A gente faz amor Chama meu amor Conta logo pra ele Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse fundo Ele te falta com respeito E não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo Eu mesmo vou dizer Esse nosso engredinho Vou dar um abraço especial Pra minha amiga Olinede Espaço Olinede Em barreira Oh, porraza Você é estilo, menino Em nome de Leconfecções Em nome de Esquina Bar Vai, vai Falouzão para o amigo Gerardo e Alex Da Leti homem Chorou, papai Opa, arrasou O duca da catraca, meu jorroni Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Ao som com porta-mala Curtindo um forró pesado Eu logo percebi Donado olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que no banheiro Donado ela sumiu Fui procurar com o Giovanni Ela fugiu Da roxena Vai, porraza Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece E que mulher mais bonita do mundo Tem um coração que é vagabundo Vagabundo Essa é a música do João Vagabundo Chama! Curtindo um forró pesado Curtindo um forró pesado Eu logo percebi Donado olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que no banheiro Falou que no banheiro Falou que no banheiro Donado ela sumiu Fui procurar com o outro cara Ela fugiu Da roxena Vai, porraza Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio Da roxena Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio E que mulher mais bonita do mundo Tem um coração que é vagabundo Vagabundo E que mulher mais bonita do mundo Tem um coração que é vagabundo Vagabundo Alôzão para minha amiga Vitória Bates de Barreira Forrozeira Estourou papai Quem tá comigo Meu vereador de Barreira Meu amigo Branquinho de Cruz Vagabundo 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 Falei minha sala de reboco Eu tava na balada com os amigos de barra Passou uma novinha Ela piscou pra mim Aí eles perguntaram E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi bem assim Eu tava na balada com o Pécio e o Matheus Passou uma novinha Matheus disse assim, tu tem coragem? E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi bem assim Olha a mamãe que é mamãe Eu também foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu também foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirosinha desse jeito Olha a mamãe que é mamãe Eu também foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu também foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirosinha desse jeito Despeito, menino Estilo porrozê, papai Bora meu amigo, Robinho do sax, tá comigo Olha que eu tava na balada com uns amigos de pá Passou uma novinha, ela piscou pra mim E aí eles perguntaram, e aí tu tem coragem? Eu respondi pra eles, foi bem assim Eu tava na balada com uns amigos de pá Passou uma novinha, ela piscou pra mim E aí eles perguntaram, e aí tu tem coragem? Eu respondi pra eles, foi bem assim Olha a mamãe que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha cheirosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha cheirosinha Olha a mamãe que é mamãe, e eu mamei E foi nos peitos, atira covarde Olha a mamãe que é mamãe, meu mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha cheirosinha desse jeito Quem tá comigo, André Cedê, menino O estourado de ocara Banda, meu jorone Estilo, porrozeiro Tô amigo, o toitadinho, vou tá comigo, o toitadinho do churrasco Esquina, vai, chorou Quem tá comigo é o tema turismo, direto de ocara Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Olha o que eu botei Botei duas correntes, tá ruim Alvetei a força, o som tá gigante Eu botei leve iluminação Tem globo girando no meu paredão E vem playboyzada, puxa a carretinha Eu levo a cachaça, ai rana ela brinca Vem playboyzada, puxa a carretinha Eu levo a cachaça, ai rana ela brinca Eu bolso, sou macho na casa Eu ouço, sou macho na casa Eu ouço, sou macho na casa Eu ouço, sou macho na casa Bota, 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 bota no trinco Fica lantibula, a janela trinta, que bota é no trinta, que bota é no trinta Fica lantibula, a janela chum Opa, Rosão, quem tá comigo, meu negão, casa do peixe em Aracoiaba, estourou, papai Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção Vai lá, botei duas cornetas do índio falante Aumentei a força, o som tá gigante Eu botei LED iluminação Tem globo girando no meu paredão E vem, pregozada, bucha, carretinha Eu levo a cachaça, a janela trinta E vem, pregozada, bucha, a carretinha Eu levo a cachaça, a janela trinta Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu disse bota no trinta Bota no trinta E calantibula, a janela trinta E bota no trinta E bota no trinta E calantibula, a janela trinta Eu disse bota, 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 bota Bota no trinta E calantibula, a janela trinta Que bota ela no trinta, que bota ela no trinta Ficaram te bula, ai rana ela 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 trinta Votou estourado, é bagaceiro, eu tô largado Votou estourado, votou estourado Votou estourado, e meu avô foi o culpado Que ajeita seu carro com qualidade A oficina Gugu, em Fortaleza Fala ozão para o meu amigo Pado Raimundo Félix Em Miara em 13, estourou E assim ó E quem me fez foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Vê lá, não me deixe eu só Desde pequeno que eu ouvi ela falar Já vou de estúdio para onde ia se formar Já dizia o teu vô, vou botar eu da minha avó Meu fim, faça o que é melhor Discutir o conselho que agora eu vou te dar Milhão no mundo, milhão que farrear Ao dezoito eu não quis nem saber Só de bebê, curte farrear Quando eu chego eu boto logo é pra lascar Eu desço logo com a caixa de hoje, vá Alô, vó! Votou estourado, vó, tô estourado Votou estourado, é bagaceiro, eu tô largado E voltou a estourar Votou estourado, voltou a estourar E meu avô foi o culpado Alô, zão para meu amigo Só o foneiro Jairi O povo da Tati Raqueira Alô, zão para dona Tô e seu titó O savão do Giovanni Assim ó Que tudo parecia, mas não é um sonho Tudo era real Enquanto eu toco os seus lagos de mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E uma noite a linda vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinterela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinterela Quem tá comigo é meu amigo Ivo da Casa de Farinha e Agrovila Danas Club, aquele abraço Ali sim, não, mas não é um sonho Tudo era real Enquanto eu toco os seus lagos de mundo Tudo mais parece sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E uma noite a linda vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinterela Eu falei a oficina, Gugu Agora eu vou dançar aquele gostoso Metaluxo Lãe tá comigo em Lagoa Grande Eu quero essa parte de mim Me faça um favor Não quero te vencer Se sou um menino a cuidar da minha vida Agora você vai pagar Que tudo passou Agora você é o que menino? Tá madrinha Me troquei, me troquei Pra manchar a tua onda, a tua roupa Me troquei, me troquei Pra manchar a tua onda, a tua roupa A minha ex chorou Com o pé na bunda que ela levou E troquei, me troquei E vencer se sou um menino a cuidar da minha vida Juliano e Wellington Juliano e Wellington Agora você vai pagar Que tudo passou Agora você Cai na armadilha Me troquei, me troquei Pra manchar a tua roupa, a tua roupa Me troquei, me troquei Pra manchar a tua roupa, a tua roupa A minha ex chorou Com o pé na bunda que ela levou Troquei, me troquei Troquei, me troquei Troquei, me troquei Pra manchar a tua roupa, a tua roupa Para o Lucidoninha Troquei, me troquei Pra manchar a tua roupa, a tua roupa Chama, chama, chama Chama, porrozeiro Olha aqui a sala de remoto Pelanca, som, sonha, zé, só Olha aí, ó, cara Vem mais um assim, ó Chama, porrozeiro Quem tá comigo é Jassu Barreto E chorou, papai Ele gosta dessa pega Bora pro meu amigo Jerry Meu amigo Johnny E o espinhaço do Jerry Quebrou o espinhaço do rei E quebrou E o espinhaço do Jassu Quebrou o espinhaço do rei E quebrou Olha o velhinho no meio do salão Então as meninas se feita até o chão Uma tragédia e veio acontecer O espinhaço do rei Começou e enlouqueceu Olha o velhinho no meio do salão Então as meninas se feita até o chão Uma tragédia e veio acontecer O espinhaço do rei Começou E o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei E quebrou E o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei E quebrou Vai, vai, vai Opa, arrasando Chilo porrozeiro Em nome de Cléus Produções É o nome dele E a empresa era forte Volete Olha o velhinho no meio do salão E uma morena se feita até o chão Uma tragédia e veio acontecer Isso aqui é pra tocar lá no fundo dos pinincha Olha o velhinho no meio do salão E uma morena se feita até o chão Uma tragédia e veio acontecer O espinhaço do rei começou E o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei E quebrou o espinhaço do rei E quebrou o espinhaço do rei Olha que o rei tá bom E o rei tá bom, e o rei tá bom, e o rei tá bom Meu amigo Meu amigo Carlin E o rei tá bom, e o rei tá bom, e o rei tá bom E o rei voltou, o rei voltou E o rei voltou, que tá no meio do salão E o rei voltou, o rei voltou E o rei voltou, que tá no meio do salão Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei E o rei voltou, que tá no meio do salão Carne de qualidade, frigorinho comigo aí Olha o velhinho no meio do salão Com as meninas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer E a sua André começou a enlouquecer Olha o velhinho no meio do salão Com as meninas descendo até o chão Fiaçudo, que tá no meio do salão Que quebrou, fiaçudo, rei Me quebrou, eu e fiaçudo, rei Me quebrou, eu e fiaçudo, rei Olhe-me! Em nome de paredinha, sala de remoto É loucação, sonho e acessório Vai!